A região da Canastra, famosa por suas belezas naturais e que já conquistou os paladares mais exigentes do mundo com o queijo, entra também no rol das principais regiões produtoras de cafés especiais do Brasil. Na noite do último dia 24, aconteceu a premiação do primeiro concurso de cafés especiais da Associação dos Produtores de Cafés da Serra da Canastra. Ao todo, foram premiados cinco produtores em categoria única. O grande vencedor foi a Fazenda Grupo Ouro de Minas, dos irmãos Claudeir Carlos de Araújo e Claudeci Carlos de Araújo, que obtiveram uma pontuação de 87 pontos. Também foram premiados Vladimir Garcia Albuquerque, Claudinei Ribeiro de Lima, José Carlos Bacilli e Aguimar Wellington de Andrade. O evento contou também com uma palestra da consultora Darlene Almeida, que falou sobre cooperação e associativismo. Esteve presente também o professor da Universidade Federal de Lavras, Flávio Borém, que há quatro anos desenvolve um importante trabalho técnico de caracterização dos cafés da região e consultoria em pós-colheita e qualidade do café aos produtores associados. Rodrigo Pieroni, engenheiro agrônomo da Associação dos Produtores de Café da Serra da Canastra, falou com o Jornal da Onda sobre a importância do evento e do potencial dos cafés da Canastra. A noite não foi só a premiação, nós tivemos também um trabalho que a doutora Darlene, a nossa consultora, que faz um trabalho de cultura da cooperação conosco, iniciou conversando com os associados sobre cooperação, associativismo. Logo em seguida, o professor Borém conversou com os associados o futuro da região, como ele enxerga as possibilidades que nós temos aqui, que são infinitas, a grandeza da região, que tem muito a crescer. Além disso, comentou sobre o trabalho técnico que nós desenvolvemos nos últimos quatro anos na região, em parceria com a Universidade Federal, então ele trouxe o resultado final desse trabalho. E após esse momento, tivemos a premiação em si e o conhecimento, o reconhecimento de que aqui na região nós temos, sim, cafés espetaculares que podem concorrer e ganhar prêmios nacionais com outros cafés de outras regiões, sem dúvida nenhuma. Para encerrar, José Carlos Bacilli, presidente da associação, falou da importância desse trabalho para os cafeicultores. A associação tem um papel extremamente importante, porque ela reúne os produtores, ela está organizando os produtores para que eles possam ter um café de melhor qualidade. E ela tem um papel de incentivar os produtores, de motivar os produtores, e também de capacitar os produtores para isso. Através do engenheiro agrônomo da associação, que é o Rodrigo, ele visita, periodicamente, a propriedade dos associados, principalmente no período de colheita, orienta o associado a identificar quais os melhores talhões que apresentam uma predisposição para a produção de café de melhor qualidade, orienta o produtor a colher esses talhões separadamente e fazer todo o processo de pós-colheita adequadamente, conforme a instrução dos órgãos de pesquisa. E aqui no caso dessa associação, quem orienta é a Universidade Federal de Lavras, através do professor Borém. E aí E aí